Olá, eu sou Bruno da Montanha e nesse canal vocês vão aprender sobre vida no campo, sobre a palavra de Deus, a Bíblia, viagens missionárias, sobre algumas curiosidades da natureza. Então, todos esses interesses que giram em torno do conhecimento e sabedoria de Deus é o nosso interesse. Então, sejam bem-vindos e espero que gostem dos vídeos.